Depois que as pessoas perdem peso, se elas mantêm um controle, uma monitorização do peso ao longo do tempo, elas tendem a manter aquele peso magro por mais tempo ao longo da vida. Essa coisa de nunca mais me pesar pode ser ruim, pode fazer com que a gente vá ganhando peso progressivamente sem prestar atenção, sem perceber. Eu acho que não dá para ficar totalmente sem levar o número do peso em consideração.